Olá, como você está? Tudo bem? Passamos os dias sem nos ver, não é? Porque vocês estavam fazendo as avaliações. Essas avaliações são aquelas que quando nós entramos no período do isolamento, já estavam prontas, a gente estava começando a fazer e não deu tempo. Então, nós terminamos as avaliações que ficou por fazer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma retomada no capítulo 13 e 4 do nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos rever bilhete, vamos rever ortografia, que é as letras C e o Q, a letra G e o GU, nessas duas próximas aulas, ok? Então, a de hoje, nós vamos falar sobre bilhete. Vamos retomar esse tipo de texto, porque bilhete é um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto. Assim como bula de remédio é um tipo de texto, uma receita de bolo, de pudim é um tipo de texto, os contos de fada é um tipo de texto. Então, nós vamos ver durante todo esse ano vários tipos de texto. E agora nós estamos vendo o gênero textual, o tipo de texto, bilhete, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Pega o seu livro, vamos dar uma olhada, porque já está feita as atividades, mas a gente vai retomar. Pega o seu caderno de língua portuguesa, você já pegou o seu material lá no colégio? Já está à disposição, todo o material. Se você ainda não está com o caderno de língua portuguesa, pega uma folha, ok? Não se esqueça, todo início de aula, cabeçalho, colégio Coração de Jesus, Cuiabá, a data, né? Hoje é 16 de junho de 2020, como nós fazíamos lá na sala de aula. Vamos deixar o nosso caderno bem organizado, capricha a letra e vamos começar então, ok? Saudade de vocês, eu, tia Vânia, tia Glaucia, estamos conversando sempre e a gente está com muita saudade, todas nós com muita saudade de vocês, ok? Então, vamos lá. Pega o seu caderno, o seu livro e vamos começar a nossa aula de hoje. O livro de língua portuguesa, você vai abrir para a gente retomar o gênero textual bilhete na página 46, 46, ok? É verdade este bilhete? Nós já vimos, eu já expliquei, até falei sobre esse título, né? Porque é verdade este bilhete. E nós vamos retomar, ok? Então, pega o seu livro e vamos ver. Nós vamos olhar essa parte toda sobre os bilhetes. Aqui também, olha, você está com o seu livro aberto já. Depois, na próxima tela, nós vamos ver este bilhete aqui, ó, da página 50, ok? Então, vamos lá. É bilhete. Bilhete são mensagens curtas que as pessoas usam para avisar, informar, perguntar, convidar, pedir, oferecer, entre outros objetivos. O bilhete é um meio de comunicação entre as pessoas. É uma maneira de você se comunicar com outra pessoa, com um amigo, com a mamãe, com o papai, com a vovó. Então, o bilhete é um meio de comunicação. Os elementos que compõem o bilhete, você lembra que nós já vimos? Os elementos são destinatário, mensagem, despedida, assinatura e data, ok? No livro, nós vamos ver esses elementos do bilhete na página 52. Aqui, ó, aqui tem os elementos do bilhete, certo? Dá uma lida novamente. Eu já coloquei aqui os itens. Aqui no livro está explicado, destinatário, quem é o destinatário? A mensagem, ok? Dá uma olhadinha, então, e nós vamos continuar fazendo essas atividades. Observe o bilhete que Rafaela escreveu para Carolina. Eu coloquei aqui um exemplo de um bilhete. Então, Carolina, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está fazendo no aniversário. Avise a professora Dora, por favor. Obrigada, Rafaela, 12 do 3 de 2020. Então, aqui tem um exemplo do bilhete. Tem o destinatário, a mensagem, a despedida, a assinatura, que é o nome de quem escreve o bilhete e a data. Então, olha lá, vamos ler novamente. Então, aqui tem um exemplo de bilhete para você lembrar dos elementos, ok? Ok? Destinatário, a mensagem, a despedida, a data, a assinatura, certo? Esses bilhetes, eles aparecem no nosso livro de língua portuguesa. Lembra que eu falei que nós íamos ver? Então, olha aqui, ó. Na página 50, ok? Então, isso aqui é um mural. A gente observa que é um mural de colocar bilhete. E que onde será que ele está colocado, esse mural? O que você acha? Olhando o bilhete, o primeiro bilhete, a gente já tem ideia, que é um hotel, né? Uma pousada. Então, olha lá, vamos ler os dois bilhetes. Tia, 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 acordei tarde e a senhora já tinha saído. Vou passar o dia no laboratório. Chego no final da tarde. Beijos, Nicolino. Hóspedes. Você sabe o que significa essa palavra? Hóspedes. Eu coloquei aqui embaixo, olha. O que é hóspede? Pessoa que se instala por algum tempo em hotel, ou pousada, ou outro local, mas que não mora ali. Então, ele é um hóspede, ok? Então, olha o bilhete. Nós vamos fazer uma atividade de compreensão desses dois bilhetes. Dá mais uma lida, então, pra gente continuar. Pega o seu caderno de língua portuguesa, que nós vamos fazer uma atividade nele agora, ok? Coloca o cabeçalho, lembra que eu falei no início da aula? Coloca o cabeçalho direitinho, como nós fazemos todos os dias, quando estávamos na sala de aula. E você vai copiar essa atividade, você vai dando uma pausa no vídeo e você vai copiando essa atividade. Copia o exercício 1, vai pausando o vídeo para dar tempo de você copiar e responder. São apenas quatro atividades e elas se referem aos dois bilhetes que nós lemos agora há pouco. Então, você vai copiar. Eu vou explicar, você faz, aí depois eu já vou deixar a atividade corrigida. Então, você vai fazer e no final da aula já tem a atividade para você corrigir. Então, vamos lá. Número 1. Preencha a tabela com as informações pedidas. Então, você vai fazer um quadro com três colunas. Na primeira coluna, vai escrever na primeira linha, primeiro bilhete e embaixo, segundo bilhete. Na segunda coluna, quem escreveu? E na terceira, para quem era? Então, você vai fazer o quê? Quem escreveu o primeiro bilhete? Você vai pôr na frente. Aí, depois, para quem era o primeiro bilhete? Aí, depois, o segundo bilhete. Quem escreveu? E para quem era? Você vai copiar. Dois. Escreva um para as informações do primeiro bilhete. E dois, para as informações do segundo. Então, aqui tem seis informações. Seis frases. A qual bilhete pertence cada uma dessas frases? Cada uma dessas informações. A primeira. Vou passar o dia no laboratório. Essa informação é do bilhete um ou é do bilhete dois? Você coloca um se for do bilhete um. E dois se for do bilhete dois. Hóspedes. Qual dos bilhetes tem essa informação? Que é para os hóspedes? Fui visitar um parente. Qual bilhete que dá essa informação? Nicolino. Qual bilhete que informa para a gente quem escreveu o bilhete? Qual deles? O bilhete um ou o bilhete dois? Acordei tarde. Essa informação está em qual bilhete? E fiquem à vontade. Em qual bilhete também está essa informação? Na número três. Por que Tia Ambrósia escreveu um bilhete para os hóspedes? Por que ela escreveu aquele bilhete e colocou lá no mural do hotel ou da pousada? A gente não sabe. Qual o objetivo dela? Por que ela escreveu aquele bilhete para os hóspedes? E na número quatro. Em que período do dia Tia Ambrósia escreveu o bilhete? Dá para a gente saber. Dá para a gente saber. Não está escrito lá, mas lendo nós conseguimos saber. Foi de manhã? Foi à noite? Foi no almoço? Na hora do almoço? Ou foi antes de dormir? Então, marque qual é a resposta correta. Em que período do dia Tia Ambrósia escreveu o bilhete? Então, copia, responde e nós vamos fazer a correção depois, no final da aula. Eu vou deixar uma tarefa para você fazer. Uma tarefinha bem simplesinha. Eu quero que você escreva um bilhete. Você vai treinar agora para escrever um bilhete. Você escolhe para quem você quer escrever. Escolhe a pessoa. Um parente, um amigo, uma amiga. Escolhe o assunto do bilhete. Aqui tem os elementos do bilhete para você não esquecer. Destinatário. Então, é quem é o destinatário? Quem você escolheu para mandar o bilhete. A mensagem. O que você vai falar para essa pessoa na mensagem? Você quer falar o quê? Lembrar ela de alguma coisa? Ou convidar ela para fazer alguma coisa com você? Você vai escolher a mensagem. O assunto do bilhete. Tá? A despedida. Como é que você vai se despedir? Da pessoa que você escreveu para ela. Remetente. O que é o remetente? É assinatura. Remetente é você. Então, é o seu nome. Remetente e assinatura é a mesma coisa. Você vai colocar o seu nome. E por último, a data. Ok? Então, escreve um bilhete. Lembra que o bilhete, ele é uma mensagem curta. Ok? Para que que ele serve? Nós vimos lá no início da aula. Informar, perguntar, convidar. Então, você que vai criar, que vai imaginar a mensagem. Certo? Faça essa tarefinha no caderno de língua portuguesa também. Pula a linha, escreve bilhete. E aí, você vai escrevendo o bilhete. Capricha, tá? Vamos, então, corrigir a tarefa, aquela interpretação do bilhete, dos dois bilhetes que nós vimos e que nós temos lá no nosso livro de língua portuguesa. Então, aqui está a correção, como nós combinamos. Preencha a tabela com as informações pedidas. Primeiro bilhete, quem escreveu? Tia Ambrósia. Para quem ela escreveu? Para quem era? Para os hóspedes. O segundo bilhete, quem escreveu? Foi o Nicolino. E para quem era o bilhete? Para a tia. Número 2, escrever 1 quando a informação for do primeiro bilhete e escrever 2 quando a informação for do segundo bilhete. Vou passar o dia no laboratório. Essa informação é do segundo bilhete. Hóspedes. Essa informação do primeiro bilhete. Fui visitar um parente. Também é informação do primeiro bilhete. Nicolino. Do segundo bilhete. Acordei tarde. Informação do segundo bilhete. Fiquem à vontade. É informação do bilhete número 1. Por que a tia Ambrósia escreveu um bilhete para os hóspedes? Para avisar que tinha ido visitar um parente e voltaria na hora do almoço. Não precisa a sua resposta ser exatamente assim. Mas, ela queria avisar os hóspedes que tinha saído para visitar um parente e voltaria na hora do almoço. Número 4. Em que período do dia tia Ambrósia escreveu o bilhete? Ela escreveu o bilhete na parte da manhã. Foi de manhã que ela escreveu. Então, ela saiu cedo. Deixou avisando que chegaria para o almoço. Então, a gente entende que foi de manhã. Certo? Fez a correção? Não deixa nada errado, tá? Corrija, vê se tem alguma letrinha escrita errada, você apaga, faça de novo, com bastante capricho sempre, tá bom? Terminou nossa aula de hoje, do dia 16 de junho. Mês de junho, o que que lembra mês de junho para você? As festas juninas, né? As festas juninas que estariam acontecendo durante todo esse mês. Mas esse ano não vai ser possível, né? Nós precisamos ficar em casa, seguros, fazer o isolamento, porque isso vai ajudar a passar mais rápido essa pandemia que nós estamos vivendo. Está todo mundo já cansado, né? Com vontade de voltar para suas atividades. Mas ainda não é o momento. Então, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, vamos nos dedicar ao estudo. Vocês estão, né? Estudando pelas aulas online. Vamos dedicar aos estudos, aproveitar para ler livros. Um beijo para todos vocês, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.